E aí, meninas e meninos do meu coração, tudo certo aí? Feliz Dia das Mulheres pra nós, não é? E aí, meninas lindas guerreiras, tamo junto aí, ó. Hoje tem Erros da Semana, que tá muito legal. Tire as crianças da sala. Tem também Destino Cultural com o Rodrigo, cheio de dicas pro nosso final de semana. E no Gastronomira, a gente vai fazer um pão de liquidificador. Baba! Fica lindo, gostosinho. Bora pra lá! Ai, meu Deus! Já tentou descascar um tomate, picar um tomate com uma faca cega? Ó! Essa dança aqui é uma bomba Para dançar, isso aqui é bomba Para balançar, isso aqui é bomba Chocolate 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 Eu só quero... Minha Nossa Senhora do Brigadeiro Vamos lá aprender os cabelítios Porque nesse pãozinho não pode ter cabelítio, né? Gente, quero falar pra vocês Que esse pão de liquidificador Que eu vou mostrar pra vocês hoje É uma receita afetiva Eu pus no forno pra esquentar mais um pouquinho Já mostro pra vocês É uma receita super afetiva Que quem mandou Foi a minha tia Anaí Tia, beijo, te amo E ela me mandou Porque quem fazia esse pão na minha casa Era a minha avó E a minha mãe As duas já são falecidas Adorava Adorava E era assim aquela coisa Receita de vó Sabe? Receita que a vó faz sempre Receita própria Naquele caderninho, né? E aí minha tia encontrou na internet A gente lembrou desse pão aí E resolvemos fazer Minha tia fez Em São Paulo Na casa dela Eu fiz um aqui Pra te mostrar Fiz ontem à noite na minha casa E a gente vai fazer outro Junto aqui, ó Suja pouquinha coisa E é muito saboroso Então, anota aí Todos os ingredientes Que você vai precisar Um gomo de linguiça calabresa Uma xícara de leite Uma xícara de óleo Quatro ovos Duas xícaras de farinha de trigo 150 gramas de presunto 150 de mussarela Azeitonas verdes Uma colher de sopa de fermento químico Cheiro verde Azeite, sal e pimenta a gosto Bate uma foto aí, ó Porque depois você vai ver E ele vai ficar muito gostosinho E você vai querer fazer Sabe que eu achei ele bonito, gente? Pra, tipo assim, quando você For receber alguém na sua casa Sabe? Um café da tarde Gente, até Até pro jantar, viu? Olha que bonito Por aqui Assim Depois a gente vai cortar Pra ver Como ele tem Mussarela No meio da massa Eu espero que ele fique Puxentinho, né? Vamos ver Eu não cortei Eu fiz ele inteiro assim, ó Pra justamente a gente ver O quanto que cresce E tudo mais E a gente vai experimentar juntos Hoje aqui no ao vivo Beleza? Ok Tá tudo separadinho Bonitinho Nós vamos começar Ralando a calabresa Tá? É Até conversei com a Bárbara hoje Que a gente pode Inclusive esse pão Ele é bem versátil Porque ele pode ser feito Com outras coisas Que você tiver na geladeira Vamos supor Que você tenha bacon Que você tenha frango Que você tenha uma carninha moída Né? Você pode colocar também Vamos pegar aqui Nessa parte Mais grossinha E vamos ralar Esta calabresita Gente Manda uma mensagem aí Sobre os dias das mulheres Né? Fala aí Como é que é Ser mulher pra você Quais são as nossas Maiores dificuldades Quais são as nossas Maiores alegrias Né? Porque eu tenho Um baita orgulho De ser mulher Ai, não queria ser homem De jeito nenhum Ixi Mas A gente tem As nossas Dificuldades Né, gente Que Como vocês bem viram Aí no jornal São muitas São muitas Mas a gente Tá chegando lá O negócio Era bem pior Né, não? O negócio Era bem pior Já foi bem pior Ainda continua Mas Graças a Deus O número de denúncias Aumentou E quando isso acontece A qualidade de vida Melhora, né, gente? Melhora Porque Não pode ficar quieto Não De jeito nenhum Ó Aqui Agora A outra Metade Vamos lá Vamos lá Já tirei a pele dela Viu? Que ela tava meio difícil De tirar Então eu já tirei um pouco antes Ainda tá difícil Tá vendo? Ela não saiu fácil Dessa vez Enfim É umas marcas diferentes Né? Você compra Saiu daquela marca Legal Esquece Até pra ralar É mais complicado Como esse gombo tava grande Aqui já tá bom, gente Esse tanto, tá? O que você vai fazer? Vamos colocar na frigideira Não precisa pôr óleo, né? Porque a calapesa Ela solta bastante, né? Então Vamos lá Puxar ela Puxar ela bem fritinha Isso aqui é uma perdição, né gente? Manda WhatsApp aí Participa do programa Me fala Feliz Dia das Mulheres Pra vocês Mulheres que estão nos assistindo Manda um recadinho especial aí Participa Sabe o que eu acho mais legal Hoje em dia? Antigamente Eu acho que isso tá mudando, tá? Vocês opinem aí Me ajudem Antigamente As mulheres eram rivais Tinha muita rivalidade, né? Ainda tem, lógico Mas tinha muita rivalidade Muita inveja Muito Muito olhares De uma pra outra Que não era legal Hoje em dia Parece que nós nos unimos E entendemos Somos mais empáticas Umas com as outras Então Quando a gente olha Pra uma mulher bonita Ao invés da gente invejar A gente pode pensar Pô Que massa Que mulherão Será que eu posso fazer, hein? O que eu posso me inspirar Nessa mulher aí Pra ser Uma mulher assim? Né? O que eu posso fazer? E é isso Aí Não é estar lá casada O marido dela é um sem vergonha Mandou mensagem Pra você O que você vai fazer? Você vai pensar Na mulher do cara Não vai pensar no cara Você vai falar Pô Eu poderia ser aquela mulher Então Essa mudança de olhar Dessas De nós mulheres Pra nós mesmas Eu acho que faz Total diferença Porque isso É a verdadeira união Não é a babaquice De falar Ah, uma pelas outras Tamo juntas Não É a verdadeira união É uma protegendo a outra É uma cuidando da outra Certo? Nossa, eu tô empolgada hoje, hein? Mais um pouquinho Vamos deixar essa Calabresinha Ficar bem fritinha Que vocês sabem Que eu não gosto de nada Meia boca Assim, meio cru, né? Eu vou pôr um tico de azeite, gente Porque eu vi que não tem muita Muita gordurinha, não Aqui Ai, que delícia Muito bem Só a calabresa Que tem aqui ainda, hein? Não fiz nada, tá? Um detalhe importante Nessa receita É o sal Tem que segurar no sal Porque a calabresa Já é bem salgada Vai mussarela Vai presunto Vai azeitona Tudo isso é salgadinho Vamos lá Mais um pouco Ontem foi tão legal o programa, gente Vocês mandaram foto dos bichinhos Foi tão legal Tão legal Todo dia, né? É legal E, ó Vamos falar um pouquinho Do programa novo Muita gente tá me perguntando Nas redes sociais, né? O SBT e você Ele vai se transformar No programa da Mira Isso a partir do dia 18 Segunda-feira da outra semana E aí, nesse horário aqui Eu estarei em outro lugar E às 18h30 A gente fica junto Então, tudo que você vê hoje Nesse horário Você vai conferir E muito mais Vão vir coisas novas Mas tudo isso aqui que a gente gosta Vai continuar Só que às 18h30 Então, a companhia que a gente fazia um pro outro aqui na hora do almoço Agora vai ser feita no horário do jantar Ai, vai ter música Vai ter prêmio Vai ter quadro com o Rodrigo Você vai dar risada Os quadros estão muito legais Realmente pra você Ai, vai ter fofoca Vai ter fofoca Vai ter história de amor Vai ter a minha opinião E a do Rodrigo Na sua vida É... Você tá pensando o que, gente? Muito bem Vou fritar mais um tiquinho aqui Enquanto isso Como eu falei Hoje, dia das mulheres Parabéns pra nós Todas as mulheres Que eu amo de coração Todas as mulheres Que fazem da minha vida Muito especial E ser mulher, né, gente? Apesar dos rótulos Que a gente enfrenta todos os dias A gente segue Olha lá Claro que eu sou mulher E é por isso que eles falam Que eu sou louca Eu sou uma mulher inteligente Capacitada E mesmo assim, é claro Eu ganho menos do que os homens Sou mulher e é claro Que tenho fama Que dirijo mal Sou mulher E é claro Que eu tenho medo De andar sozinha Principalmente à noite Sou mulher E é claro Que cuido do meu filho sozinha Sou mulher E é claro Que sou pressionada Para ter o corpo perfeito Sou mulher E é claro Que todos os dias Escuto piadas machistas Eu sou mulher E é claro Que se eu estiver irritada Irão dizer que é TPR Sou mulher E claro Que toda vez Eu preciso responder Por que não quero ser mãe Sou mulher E claro Que saio do trabalho E chego em casa Tenho mais trabalho Todas essas mulheres São aqui Do SBT Interior Que gravaram essas frases E nós resolvemos mostrar Essas frases aí Que você acabou de ver Pois elas são a realidade Do dia a dia De nós mulheres Eu tenho certeza Que você aí de casa Se identificou Com alguma delas E falou Eu já passei por isso aí Mas óbvio Que esses rótulos Não invalidam A nossa beleza A nossa força E o orgulho De falar todos os dias Todos os dias Apesar de tudo isso aí Que você viu Eu dei conta Não é bom demais Chegar no final do dia E falar Cacete Eu dei conta Eu sou Obrigada meninas Pela gravação Viu? Próximo bloco Vamos continuar Nosso pãozinho aqui Lembrando que hoje Sextou E após o programa Tem as aventuras De Nicky E sua turma Garotada Que manda muito bem Aí Meio de 57 Eu já volto já Sexta-feira É dia de gastronomira E olha que pão Mais lindo Que a gente está fazendo Hoje É um pão de liquidificador Como eu falei Receita afetiva Feita pela minha vovó Né? E a gente vai ver Se ele ficou gostoso mesmo E a hora que eu Experimentar Eu quero ver se eu lembro Do pão dela Porque às vezes Algumas coisas mudam Não tem jeito, né? Mão de vó É mão de vó Aí eu quero ver Se realmente ficou Do Da lembrança que eu tenho É tão bom isso, né? De volta Tanto E eu fico pensando Como que essas coisas Surgem novamente Na vida da gente, né? Um negócio que eu nunca mais Ia lembrar Apareceu de novo E eu estou aqui fazendo Essa vida é muito doida WhatsApp na tela Uma hora da tarde Quem está aqui É a Márcia de Jales Boa tarde, Mira Estou assistindo O seu programa Vou fazer este pão Amo o seu programa Feliz dia Das maravilhosas Vitaminadas Adorei, Márcia Para você também Um ótimo dia Nisse de Arasatuba Feliz dia Da mulher, Mira Amei sua blusa Muito obrigada, Nisse É da Franciele Morese Obrigada Luiz de Valparaíso Olá, Mira Estou assistindo Seu ótimo programa Parabéns Feliz dia Das mulheres Não só hoje Mas todos os dias Beijos Luiz Muito obrigada É isso aí Todos os dias Gertrudes de Pirapozinho Boa tarde, Mira Esse pão deve ficar maravilhoso Feliz dia das mulheres Para você Que Deus te abençoe sempre Adoro o seu programa Gertrudes Para nós, minha amiga Um beijo Deus abençoe também Um ótimo dia Viu? Parabéns Lauritia De Arasatuba Oi, Mira Não perdemos seu programa Feliz dia das mulheres Vamos ver Ela mandou uma foto Olha lá Os dois Os três Os três Muito bem, Laura Feliz dia das mulheres Um abraço Para todos Da tua família Obrigada pela audiência Viu? Beijinho Gente, o pão é de liquidificador Mas eu não vou usar o liquidificador Porque eu tenho preguiça Até um certo nojinho De liquidificador Não sei Então eu vou usar o mixer, tá? No bowl Nós vamos colocar Uma xícara de leite Tão fácil Uma xícara de óleo Quando eu coloquei Eu falei Ih, esse negócio vai ficar oleoso Vai ficar isso, vai ficar aquilo Não ficou Uma xícara de óleo E os quatro ovos Vou colocar lá no meu Instagram depois Mas ontem a gente fez aquela trend De pegar o ovo, sabe? Com o dedo Passei alho na ponta dos dedos E tentei pegar Farsa Quebrar aqui fora Para ver se não está estragadinho, né gente? Porque Sempre tem aquela surpresinha Um ovinho Um ovinho A outra dúvida era essa Quatro ovos Não vai ficar com cheiro de ovo? Também não ficou Terceiro ovinho E o quarto Todos bons Graças a Deus Aí a gente vai colocar também O sal Que eu esqueci de pegar A gente pega ele aqui agora E a pimenta Nessa hora que a gente dá aquela temperadinha boa Aqui você também pode colocar orégano Pode colocar alguma outra coisinha Não coloca muito sal Por conta daquilo que eu falei, né? Os outros ingredientes já são salgadinhos Esse de casa Eu coloquei pimenta calabresa Aqui eu estou pondo a pimenta preta do reino Ai, que cheirosa essa pimenta, gente Ok Uma xícara de leite Uma xícara de óleo Quatro ovos Sal e pimenta Vamos bater Fernandito Cestou Sobe o som Bola Baby, do you dare to do this? Cause I'm coming at you like a dark horse Are you ready for, ready for A perfect storm, a perfect storm Cause what's your mind, what's your mind? There's no going back Mostrou aí, ó Que o óleo ainda estava na beiradinha aqui, né? Não tinha misturado tão bem Então bate bastante, ó Mais um pouco Até que ele misture bem Mais um tiquinho, ó Ok O Rodrigo estava aqui, lembra? Semana passada, lambeindo esse negócio A gente nem lavou Ele lambeu tão bem E aí ficou Ó Ele lambeu tão bem Que não precisou lavar Do jeito que ele lambeu aqui Eu guardei na gaveta Ó Bem Espuminha Certo? Vamos pegar as duas xícaras De farinha de trigo E colocar aqui Sempre aos poucos, né gente? A farinha pra não empelotar Mexendo com o fuê Aqui Uma massa muito simples Muito simples Fica bonita, né? Também achei Uma de leite Uma de óleo Sal, pimenta E duas de farinha de trigo Vamos lá Agora Agora Show him what a God Can't read life Can't read life No, he can't read A ma Boca face She ain't gonna love nobody Can't read life Can't read life No, he can't read A ma Boca face She ain't gonna love nobody Ba, 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 boca Boca face Ba, ba, boca face Bate esta sua massinha, aos poucos essa farinha. Os chefes peneiram a farinha, né, gente? Precisa começar a pegar esse hábito. Tenho preguiça. Mas falo que faz a maior diferença, né? Ó. Aqui. O legal que a gente pode fazer... Ai, gente, desculpa, eu já falei três vezes que eu tenho preguiça hoje, né? Mas fazer o quê? É sovar o pão, né? Você tem que estar muito afim, né? Você tem que estar com aquela vontade de tomar um vinho, de ir para a cozinha com paciência, de ficar o dia todo lá, cobre o pão. É legal, é legal. Mas quando você está só afim de comer, aí não, né? E essa daqui é legal porque não tem que sovar. Isso é um grande diferencial, né? Vamos bater só essa massinha e ficar lisinha. Ó, que bonita! Hoje o Fernando está o quê? Pop? Pop. O que é? Não. Então, assim... É que é a hora sexo agora. Chega de palhaçada! Massa lisinha, brilhando, bonitinha. Ó, ó. Ok? Muito bem. Vou chamar o destino cultural com o Rodrigo, enquanto isso, eu vou untar essa forma, tá? Com manteiga, margarina e a farinha de trigo, pra ela não grudar, ok? Olá, boa tarde! Seja bem-vindo! Tá começando mais um Destino Cultural. Está em exibição nos cinemas o filme de ação Zona de Risco. Um piloto de drone das Forças Aéreas é a única esperança de uma força-tarefa presa em uma emboscada em um território remoto nas Filipinas. Eles têm 48 horas para resgatar os soldados antes que esta missão vire um verdadeiro desastre. E Rio Preto receberá o espetáculo Uma Mulher, Uma Olhar, Abigail, Paulo e Estevam. No próximo dia 10 de março, às 8 horas da noite, a peça espírita, baseada no livro homônimo de Chico Xavier, será encenada no Teatro Municipal Humberto Sinibal de Neto. O valor dos ingressos serão revertidos para o projeto Cozinha dos Amigos, que distribui todo sábado mais de 150 marmitas para a comunidade carente do bairro João Paulo II, aqui de Rio Preto. E no Sesc, aqui de Rio Preto, no domingo, às 4 horas da tarde, tem Charivari Circo para a criançada. Esse é um espetáculo de variedade circense realizado por uma pequena companhia. Uma dupla de sonhadores viaja com sua carroça, de praça em praça, criando encontros mágicos com o público. A dupla se dedica a todas as etapas do espetáculo, desde o transporte da carroça, que se transforma em um grande pequeno circo, até a apresentação e atuação nos números de habilidade circense e entradas de palhaços. E no dia 13, tem a exibição do filme Corações Sujos, às 8 horas da noite. Em Corações Sujos, o Tratado de Rendição, assinado pelo imperador japonês ao general americano, marcou o fim da Segunda Guerra Mundial. Entretanto, no Brasil, o anúncio não marcou o fim do período de violência. Os imigrantes japoneses, que viviam no interior do estado de São Paulo, formando a maior colônia do país, fora do Japão, se dividiram em dois grupos. Os que acreditavam na notícia eram chamados de traidores da pátria, apelidados de Corações Sujos, e eram perseguidos por aqueles que endeusavam o imperador e ainda acreditavam na vitória do Japão. E é preciso retirar o ingresso 30 minutos antes da sessão. Não dá pra prender, é só matando. Só tem japonês nessa cidade, se você matar, não vem todo mundo atrás da gente. E na quinta-feira, no dia 14, às 9 horas da noite, tem o show de lançamento do álbum A Iniciação, do Duo Magia Negra, formado por Diego Neves e Lauren Luca. A dupla traz ao palco um show de black music carregado de referências e representatividade através da música afro, funk, hip-hop e muito mais. Com canções autorais e interpretações a partir das vivências, a música é usada como instrumento para a luta e disseminação de mensagens de consciência racial, de gênero, sexualidade, relacionamentos e convívios sociais. E no Sesc de Birigui, tem um espetáculo Revoada para as Crianças. É no domingo, às 10h30 da manhã. Essa é uma peça de dança-teatro que nasce com o vento, representando corpos como pássaros em movimento, aprendendo a voar. Este espetáculo cria ninhos nos cachos, sussurra poesia ao ouvido e faz florescer na ponta dos dedos. É recomendado para crianças de 1 a 10 anos acompanhadas de um adulto. Também tem a exibição do filme Pantera Negra, Wakanda para sempre, no dia 12, às 7h30 da noite. A aventura mergulha mais fundo na mitologia e na riqueza da cultura da nação fictícia de Wakanda, apresentada pela primeira vez no universo cinematográfico da Marvel em Pantera Negra. O filme segue os passos do rei T'Challa e seus aliados, enquanto enfrentam novos desafios e ameaças que colocam em perigo a segurança e a soberania de Wakanda. Mas é preciso retirar os ingressos uma hora antes da sessão. Agora é nossa hora de atacar. E no Sesc de Presidente Prudente, no domingo, às 3h da tarde, tem o espetáculo O Macaco e a Lua. Sarita Jurupoca e João Pimentão, dois palhaços pescadores, se perdem em alto mar e em busca de comida, acabam pescando um tesouro e iniciam uma travessia imaginária até a África. Através da lenda, o macaco e a lua entram em uma grande aventura até a Guiné-Bissau e descobrem a origem dos tambores e suas riquezas da matriz africana. E a nossa dica de leitura é Tudo o que você não soube de Fernanda Young. É um romance onde a protagonista, cujo nome não é revelado, escreve um livro no leito de morte do pai para contar sobre a vida. O livro tem uma escrita peculiar, com capítulos curtos e estilo direto. A história inclui o abandono do marido da protagonista e explora a relação complicada com o pai. E a nossa dica de filme antigo é O Lado Bom da Vida. Por conta de algumas atitudes erradas que deixaram as pessoas do trabalho assustadas, Pat perdeu quase tudo na vida. A casa, o emprego e o casamento. Depois de passar um tempo internado em um sanatório, ele acaba saindo de lá para voltar a morar com os pais. Decidido a reconstruir a vida, ele acredita ser possível passar por cima de todos os problemas do passado e até reconquistar a ex-esposa. Embora o temperamento ainda inspire cuidados, um casal de amigos o convida para jantar. E nesta noite ele conhece Tiffany, uma mulher também problemática, que poderá provocar mudanças significativas na vida dele. E essas foram as dicas desta sexta-feira. Espero que você aí de casa aproveite e até mais. Legal demais, né gente? Quanta coisa boa. E ó, sextou daqui a pouquinho as aventuras de Nick e sua turma. O capítulo de hoje está muito legal, da novelinha mais querida do SBD, ok? Já volto pra gente colocar este pão no forno. Agora a gente é mulher tóxica. Tóxica. Brincadeira. Brincadeira. Brincadeira batida. Presunto. 150 gramas. Senhorita em casa vai picar. Ai, minha irmã, não gosto de presunto. Ai, já tem calabresa. Ai, vai ficar... Não põe. Não põe. Eu tô pondo que eu tô fazendo a receita igual. Pra dar uma... Uma sustância. Certo? Vamos lá. Achar muito. Aqui eu acho que tem até mais de 150, viu? Não vou colocar tudo. Eu acho que tinha uns 190, mais ou menos. Na bandejinha, sabe? Mistura. Vamos cortar a mozarela. Mozarela não quer demais, né, gente? Então, também 200. Tem como ficar ruim um negócio desse? Não tem, né? Esse daqui é aquele pão que é gostoso pra deixar aí em casa, sabe? Quando bate aquela forminha. Hum! Esquenta um pedacinho na airfryer pro queijo derreter. Só manda. Uma massinha. Vamos cortar tudo. Deixa eu ver quem que tá com a gente aqui no nosso WhatsApp deste Dia das Mulheres. É o Jorge. Olá, boa tarde, Mira. Fica uma dica. Fervente uma água e escalde a linguiça calabresa. Que a pele sai mais fácil. E parabéns pelo Dia da Mulher. Ô, boa dica, Jorge. Muito obrigada. Próximo eu vou fazer, porque dessa marca aí ontem em casa eu sofri muito, viu? Obrigada. Cassiana de Estrela do Oeste. Olá, Mira. Boa tarde. Parabéns pra todas nós. Que delícia. Manda um pedaço por Sedex. Beleza, Cassiana. Manda o endereço aí, que daqui a pouco tá chegando o pão quentinho aí na sua casa. Eu vou começar a vender esse pão. Vilma de Olímpia. Boa tarde, Mira. Feliz Dia das Mulheres pra todas as mulheres do SBT. Amo vocês, lindas, maravilhosas. Vilma, muito obrigada. Pra você também, querida. Um ótimo dia da mulher, viu? Parabéns. Maria de Prudente. Boa tarde, Mira. Parabéns pra nós, que somos mulheres lindas e guerreiras. Olha a minha mamãe, que é uma guerreira. 8.8. O nome dela é Maria Antônia. Vamos ver? A dona Maria Antônia. Olha! Gente! Parabéns, Maria. Maria, que privilégio, que privilégio você ter a mamãe aí do seu lado com 88 anos, bem desse jeito aí. Um beijo pra vocês duas grandes mulheres, viu? Vamos misturar o queijo. Vai! Ok. Agora, a calabresinha que a gente já deixou prontinha. Vai também. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Você não tá vendo a cocrância do negócio. Cheiro verde! Ai, Mira, mas não vai alho? Não. Meu Deus do céu! É tão gostoso quando a gente põe o cheiro verde, que ele dá uma... Ele deixa tudo mais bonito, né? É gostoso demais quando a gente vê esse verdinho aqui na comida, não é? Ai, me traz um aconchego. Eu gosto. Assim? É... Naturalzinho ainda, assim, geladinho, ó. Nossa! Delícia! Claro que aí na sua casa, com todo o tempo do mundo, você vai ser muito mais caprichosa do que eu. E vai cortar bem pequenininho, bonitinho, né? Você sabe disso, né? Já falei isso pra vocês. Aqui no ao vivo, eu tenho tempo pra fazer as coisas. Então, às vezes, não sai tudo tão bonitinho. Mas você, em casa, faz devagar, curtindo, né? Ok, misturamos de novo. E agora, azeitona. Bem mais fácil se você já comprar a azeitona sem caroço, tá? Lógico, é muito mais fácil. Você só vai cortando os pedacinhos. E vai jogando lá. Esse também é a gosto, tá, gente? Você coloca o tanto que você gostar aí. Se não curtir muito a azeitona, também não põe. Mas eu acho que ela dá um toque bem gostoso. Ela combina, né? Com a calabresa e tudo mais. Deixa eu ver os meus amores no switcher. Estou com saudade. Eu estou carente hoje. Olá! Essa é a equipe mais linda e maravilhosa que eu tenho na vida. Olha quanta gente bonita. Meu Deus do céu, hein? Olha lá. Ô, Rodrigo, o que você está fazendo aí? O I coordenando o programa. Coordenando o programa. Ele está falando aqui no meu ouvido. Ah, é? Precisa ficar aí? O que é coordenar o programa? Fala aí que eu vou repetir aqui o que você está falando no meu ouvido. Estão me ouvindo no ar. Ah, eles estão me ouvindo, Rodrigo? Estão me ouvindo, sim. Então vai. O que é coordenar um programa de televisão? É uma loucura. É uma loucura? Isso, coordenar você, falar quais são os próximos passos, se está no horário do intervalo, se não está, se tem que chamar uma matéria, se não tem, se a gente está dentro do tempo, se não está, falar que tem WhatsApp. E a Bárbara está fazendo o que aí? Separando os WhatsApps que você vai ler. Ah, então quem manda WhatsApp é a Bárbara que pega. É a Bárbara que pega. E eu ali na TVzinha, olha lá. A gente fica monitorando você aqui. Olha eu lá. Dá um tchau aí. Dá um tchau aí. Olha lá. A gente fica monitorando você. Eu sou muito bonita, né? É. É, ó, coisa de louco. Tá bom. Ô, vem aqui dançar comigo e comer o pão depois. Tá bom. Tá bom, né, gente? De azeitona. A gente deu. De novo. Mistura. Ó. O forno já está pré-aquecido. Esse presuntinho não vai. E agora que já está tudo bonitinho, essa massa bonita, nós vamos colocar o fermento químico por último, tá? Uma colher de sopa eu acho que eu pus um pouco mais. Tudo bem. Ou vai crescer demais ou vai murchar. Tem que mexer devagar, depois que eu coloco o fermento. Só pra misturar mesmo. Nossa! Que isso! Isso aí eu não sei como dança, não. Isso aí não é da minha época. Fernanda, vê se você acha que ela assim, ó. Nas voyas, voyas. E nas... Isso aí eu não te voyas. Voyas, voyas. Sabe? Essa é do meu tempo. Não! Põe aí, voyas, voyas. Eu me sentia sexy na balada com 18 anos, quando tocava essa música. Agora, hein? Você tá lembrando. Eu sei que tá lembrando. Você tá lembrando. Rodrigo, eu não vou pôr na forma. Eu vou ficar aqui dançando agora. Forna untada e enfarinhada. Forno pré-aquecido. Claro que aqui tem muito mais massa do que cabe nessa forminha. Aqui vão dar mais ou menos dois pãezinhos, né? Ou se você quiser, põe numa forma redonda de bolo. Tudo bem também. Deixa, tem que deixar um espacinho, né? Pra ela crescer. Ai, gente, que pedrada! I'm too sexy for my shirt. Too sexy for my shirt. So sexy it hurts. And I'm too sexy for my land. Too sexy for my land. Oh, gente, pouquinho mais da metade da forma. 180 graus. 30 minutos, 30 a 40. Em casa ontem ficou 40. E seja o que Deus quiser. E aí reza pra todos os seus santinhos aí. Daqui a pouco, as aventuras de Nick, sua turma e o Rodrigo dançando aqui comigo. Namora à distância, dá muita saudade. É para o bem do seu entretenimento. Oi, pessoal. Nossa, você me deu a perna. Há quanto tempo a gente já tava no ar? Nossa, eu fiquei tonto. Também. Tudo bem, Rô? Tudo bem, você? Ficou? Segura aí. É. Segura aqui, ó, que o mundo girou. O mundo girou. O mundo girou. Mano, a gente ficou 30 segundos, você não aguenta mais. Nem isso, nem 30 segundos. Nem 30 segundos. Eu não tava preparado. Gente, eu tô descabelado, sem maquiagem. É, não ia descer. Sem maquiagem, ó. Ah, bicho é bonito de qualquer jeito, né, gente? Tá bom demais, né? Não, eu não tava preparado pra esse momento. Mas você veio pra comer o pãozinho da vovó. Vim pra comer o pãozinho pra saber se tem aquele... De receita de vó, de receita de tia e tudo mais. Vai ter, se Deus quiser. Tira as crianças da sala. Nossa, ó, eu quero deixar claro. Que eu... Cinco pessoas checaram esse material pra ter certeza que poderia ir pro ar. Eu não chequei nada. Checou, checou e viu. Ninguém veio falar comigo. É, tirem as crianças da sala agora, tampem o ouvidinho delas. Se você tiver o coração forte também, fraco, quer dizer, sai da sala. Pode rodar aí, gente, os erros. Eu gosto de cookies. Inclusive, se você quiser me dar o seu cookie, dá o seu cookie, dá o seu cookie, dá o seu cookie. Eu aceito. Dá o cookie pro... Eu gosto muito de cookies. Pode me dar. Como é que é aquela piada? O cookie é bom, ninguém quer dar. O cookie é bom, ninguém quer dar. Gente, é bom, sabe por quê? Se você levar um pé na bunda, pelo menos a bunda tá dura. Um pé na bunda a gente vai levar. Mas daí a gente pelo menos tá com a bunda dura. Tá saindo da chá, o moço! Não, verdade. O cookie americano é mais gostoso. O cookie americano, você vai em qualquer lugar e você encontra um cookie. Aqui não, aqui é mais difícil. Aqui você tem que chorar pra conseguir um cookie. E às vezes é bom. Tem que implorar. E às vezes nem é bom e ficou enrolando. E paga caro, hein? Paga caro. Tem que fazer todo um trabalho ali pra comer um cookie. Nossa, difícil comer um cookie. Difícil, não é qualquer hora, né? Não é qualquer dia. Não tá assim disponível. Tem que preparar. Tem. Ai, que delícia! De estar mais conectado, de estar mais plantado na terra. Plantado na terra. Vai sujar o pé? Vai. Mas, gente, vale a pena. Tá de olho? Ai, meu Deus, medo. Chocolate meio amargo, Tati. Mentira! Controladores nesse sentido. Olha lá. Olha o escorpião. Faz coraçãozinho agora. Coração de manteiga derretida. Olha lá. É o durão. Não tá sujo. Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer. Ai, olha só. Não lava o pé. Não lava o pé porque não lava porque não lava. Puxa, faço esfoliante, creminho antes de dormir. Vocês vão tudo pra aquele lugar. Gente, desculpa. Essas coisas não eram pra ir pro ar. Levanta. Tô com vergonha. Era pra ficar no off. Isso era pra ficar no off. A gente dá munição, a gente dá munição pra edição. Nem vou comentar, deixa pra lá. Deixa. É bom. Lista de ingredientes novamente que estão pedindo. Também. Com toda razão, porque também esse pãozinho dá bom. Nossa, vai tudo de bom, né? Calabresa, queijo, presunto. Um gomo de linguiça calabresa, uma xícara de leite. Tira a foto aí, neném. Uma xícara de óleo, quatro ovos, duas xícaras de farinha de trigo, 150 de presunto, 150 de mussarela, azeitonas verdes, fermento químico, cheiro verde e temperinhos. Bate a foto aí. Anotou, tirou a foto, bateu o print. Muito bem. Quem é que bate a foto mais bonita, hein? Ó, já falei, mas vou falar de novo, gente. Tem que repetir pra você gravar bem, hein? Olha que coisa mais linda, maravilhosa que é essa mulher. Programa da Mira, estreia dia 18, de segunda a sexta às 18h30, tá? É uma grande novidade, a gente vai mudar de horário. Então eu que te fazia companhia sempre aqui nessa hora do almoço, a gente só vai migrar pra de noite e a gente vai te fazer companhia em horário nobre. Quando você chegar em casa, né, Rô, sentar no sofá, abrir a calça, ficar lá fazer aquele... Vai ter a gente pra fazer você dar risada aí. É isso aí, quadros novos, prêmios pra vocês, as receitas continuam, tá? Rodrigo continua, equipe continua, tá todo mundo falando aí. Ai, me zoeba... Não, tá todo mundo aqui, todo mundo juntinho, tá bom? Então, dia 18, não vai estranhar. Eu tô lá às 18h30, né, Rô? A gente vai tá aqui. Aqui. Tem novidade, vai mudar bastante coisa. Calma, calma. A gente vai dando uns spoilers aí durante a semana. Só confia na gente, só confia. Vai que nós temos um minuto. Programa da Mira. Programa da Miroca. Da Miroca, pega na minha pipoca. Meu Deus, que susto. Pipoca. Ai, até geleia o coração. Um minuto. Bárbara tá aqui, falando. Um minuto, um minuto. Um minuto pra experimentar, Mira, vai. Nossa, mas ficou bonitão, né? Você gosta da pontinha? Eu gosto da bundinha. Então vai. Nossa. Eu falei pontinha, Rodrigo. Ai, entendi que era bundinha. Olha aqui. Olha aqui. Bem recheadão. Que bonito. Tá morninho. Nossa, tá? Coisa mais linda. Já posso atacar? Pode. Pra dar meu veredito? Sim. Eu vou pegar com a mão. Pode ser? Pode. Ai, que delícia, gente. Se pegar, olha. Pode virar mais, Douglas, pra você? Olha o que ruim. E aí? Ai, gente, tô com água na boca. Deixa eu ver se é igual da minha avó. Ai, gente, se for. Nossa, eu não sei se é igual da sua avó, mas... Muito bom. É. É? É. Tua avó tá de parabéns. Vó. Obrigado, Pó, pela receita. Nossa senhora. Bom, gente, só faz. As aventuras de Nick e sua turma. Amo vocês. Até segunda. Até segunda. Até segunda. Até segunda. That's right. Because the boy with the cold hot cash is always Mr. Rice. Because we are living in a material world. And I am 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 a material world. Obrigado.